Música Não há nada mais de um esposo Sou um rio no meio de nada Toda a terra E eu fecho Com todos, com todos os amores Olha que eu vou É o final de sério mesmo Vem, vem, vem 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 Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 E que também a ela é a paz O que você faz? O que você for?